Se eu souber da mulher agredida por cobrar o uso de máscara, ela tinha perdido uma prima grávida e tios para a Covid-19. Para quem não acompanhou o caso, a jornalista Maria Clara Pedroso, 33 anos de idade, contou que estava indo para casa no Leblon quando entrou num vagão do metrô e no vagão tinham manifestantes gritando sem máscara. Ela embarcou na Estação Afonso Pena, na Tijuca, indo para a Zona Sul e disse que se deparou com um grupo de pessoas com camisa do Brasil, verde e amarela, bandeira, apetrechos e tal. Quando passou pelo grupo, viu uma mulher sem máscara e pediu que ela colocasse a proteção. A mulher se negou dizendo que era problema dela. No momento em que se encaminhava para pedir auxílio de segurança, a jornalista teve o cabelo puxado e reagiu. Ela disse que foi xingada pelo grupo durante o tempo todo, agredida. O episódio, inclusive, foi filmado por outro passageiro. Maria Clara contou que durante a pandemia perdeu a prima, que estava grávida de oito meses, olha que tragédia, uma tia e um tio para a Covid-19. Qual é o erro dela? De cobrar de uma outra pessoa que acha que não está acontecendo nada no mundo e que não tem que usar máscara. A máscara, gente, não é para proteger só você, é para proteger os outros dos seus perdigotos, da sua saliva, de você passar, fazer parte do contágio. Gente, para quem não entendeu ainda, o mundo inteiro já entendeu nesse ano e 3, 4 meses da pandemia. Se tem alguma coisa que serve para impedir o contágio é o uso de máscara. O uso de máscara, lavar as mãos com álcool, são coisas... E o lockdown, que muita gente é contra, mas quanto mais se rebelar e demorar para aceitar o que é preciso ser feito, mais difícil vai ser retomar a vida da gente. Então, quando você não usa máscara, não é um direito só seu, porque o direito da pessoa que vive em sociedade vai até onde começa o direito do outro. e se o outro não quer se infectar, você não tem direito de transgredir, de não ser sensível, de não seguir regras que valem para todo mundo.